Vamos falar aí de um evento que vai acontecer aqui em Jandai, qual é Gabriel? Exatamente, ele é no dia 10 de outubro desse ano, lá no Caldo Clube de Jandai do Sul, haverá o bairro dos anos 80. Será um reencontro de amigos. Os ingressos podem ser adquiridos pelos telefones 43 99 82 36 66, com o Marechal ou também com o Marquinhos. Pelo telefone 43 99 06 33 72. E agora é, nós gostaríamos de agradecer a presença do professor Durvalino Claudio Doura Augusto, ele que é diretor da cultura da cidade de Camila. O Gabriel também, nós gostaríamos de agradecer ao público, falando que aqui do nosso ladinho, nós temos aí a Florarte Vida, vendendo água, e esse gente também, né? Então quem quiser pode pegar água ali na Florarte, eles estão vendendo também, para a cooperação da Florarte Vida, um projeto social aqui em Jandai do Sul. E agora nós vamos para a décima primeira apresentação. E nós teremos o grupo Escola Municipal São José, com a coreografia de Daniel Cardoso Neto, folclore às regiões do Brasil. A categoria livre, gênero, conjunto e a cidade é Camila! E agora nós vamos para a décima segunda apresentação.